O mangá de hoje com certeza tem que ser lançado no Brasil, eu torço que venha muito esse mangá pro Brasil. Você liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vamo de Fuzaro com mais um vídeo pra vocês. Começando o vídeo aí que eu sou a mangá quinta, uma ótima indicação pra vocês, um dos meus mangás preferidos. Muita gente me pergunta quais são as minhas obras preferidas e eu sempre trago elas aqui na Manga Quinta. E hoje uma especialmente que eu espero que venha muito pro Brasil. Depende claro do sucesso de uma outra obra se fizer sucesso. Eu tenho certeza que vai fazer, essa aqui também vai ser lançada. Antes de eu falar da obra, aproveita você aí que é inscrito no Manga Lático. Tá o link aqui embaixo da votação do troféu Manga Q. Muita gente já votou, muito obrigado. É bom ver que a comunidade está unida. Então se você ainda não votou, vote aqui embaixo. Melhor mangá lançado em 2018. Melhor editora de 2018. É muito importante porque vai ter um vídeo com uma premiação. Então link aqui na descrição. Quantos volumes você acha que precisa pra se contar uma história incrível? Uma história épica? Aquela história, não posso dizer, marcante. Que faz você pensar nela mesmo um bom tempo após a sua leitura. Agora eu peço que você pense em um número de volumes que é preciso pra se criar uma história épica. Vai ser usado pra comparar. E aí, pensou em um número? Eu quero fazer aqui uma aposta com vocês, ok? Nessa Manga Quinta vai ter rolar uma aposta aí com vocês. E ela consiste no seguinte. Você pensou aí em X volumes, talvez 10 volumes, 15 volumes, 90, mais de 100 volumes. Pra se criar algo extremamente épico, algo magnífico. E aqui entra a aposta. E se eu disser que só precisa de um único volume pra se fazer uma história magnífica? Você acreditaria? Você apostaria comigo? E se eu dificultar mais ainda e disser que apenas 40 páginas são necessárias, são o suficiente pra se contar uma ótima história? Aposta feita? Se eu ganhar, você manda um like. Se eu perder, não acontece nada porque eu sempre me lasco nesses vídeos. Já tô devendo mangá e elame pra um monte de gente. Me paga uma cerveja. Então vamos lá. Esse é o Manga Quinta aqui com o One Shot. Que eu tenho certeza... Eu tenho certeza que vai vir pro Brasil, galera. Porque essa obra é fantástica. Os países onde foi lançado, ela esgotou. Foi relançada, esgotou. Então, como vocês sabem, aqui no canal temos sorte de como, falando de algumas obras, elas serem anunciadas aqui no Brasil. E o que eu posso dizer é que essa leitura aqui, esse One Shot, foi uma das melhores leituras da minha vida. Pra você que escreve e desenha quadrinhos, isso daqui é um item valioso. Vale a pena você estudar. Eu vou falar hoje de Hotel, de Boit, Boit ou Boit, como você preferir. Um dos meus autores preferidos da atualidade. O cara simplesmente brinca com os seus desenhos. E ele é o desenhista de Dr. Stone, que vai chegar aqui no Brasil pela Panetta. Por isso que eu falei que o lançamento dessa obra depende do sucesso de Dr. Stone. Não só essa obra, como outras, como Origem, Sunkin Rock, próprio Isle Shield 21, que também é muito bom, pode ser lançado aqui. Mas Hotel, galera, Hotel é sensacional, tá? É o One Shot, que ele foi lançado em 2011. Foi lançado lá na Coreia do Sul, porque o Boit, ele é coreano. Com histórias curtas, desse que veio a se tornar aí um dos meus autores preferidos. E de uma grande maioria aí, mundo afora. E em minha viagem ao Chile, eu descobri um tomo desse mangá perdido em uma loja local. E como vocês podem ver nessa parte do vídeo que eu fiz, que eu tô colocando aí na telinha, ele estava apenas como exposição e não estava à venda. Ele estava simplesmente esgotado. E ao ver aquilo, eu não poderia deixar passar de forma nenhuma. Então usei toda a minha lábia brasileira, eu chavequei bastante lá o dono. Extraí o máximo do meu portunhol, que se resumia basicamente a E consegui convencer o dono da loja a me vender esse único volume que ele tinha, extremamente raro. Bom, eu paguei um preço justo, eu não paguei caro. Basicamente o que eu paguei nos outros. E uma curiosidade que eu venho descobrir depois, é que no Chile também tem Vendedores de Berserk 13. Hotel é uma leitura bem agradável que leva ideias e temas extremamente épicos. Bois é especialista principalmente em sci-fi. E aqui a diversão começa. Hotel é uma antologia de histórias curtas de ficção científica. Narrativas perfeitamente cíclicas, que dizem principalmente respeito ao fim do mundo. Exatamente. Tudo sobre o apocalipse em um one shot. E cada um desses curtos contos que fazem parte desse tomo, tem a ver com o fim de alguma coisa. Seja por exemplo, a vida ou mesmo o universo. E a primeira história é a minha aposta com vocês. Usando apenas 40 páginas galera, é muito pouco. O anônimo da antologia aí, que se chama Hotel. O nome da primeira história é Hotel, assim como o compilado. Começa dando um soco no seu estômago, só pra você ter certeza que você está prestando atenção na leitura. Eu sei que o fim do mundo é um tema muito utilizado em mangás e animes, talvez até um pouco batido. Mas geralmente atribuído a destruição, por exemplo, causada por demônios enormes que surgem na terra. Bom, aqui o ano é 2079. E nessa história, o fim do mundo é uma possibilidade plausível e talvez até terrível. Causada pelos milênios da humanidade de abusar do seu próprio planeta. E não há garotas mágicas ou robôs gigantescos que possam dar um jeito na nossa atmosfera que está sendo destruída. E o dano é tão extenso que a aniquilação da humanidade é um dado certo. Propõe-se então um duplo plano em face dessa sombria possibilidade da extinção da humanidade. A construção de uma arca que levará o DNA humano a um planeta distante, com condições muito similares, muito idênticas aos da terra. E a criação de uma torre gigantesca, apelidada de hotel. Lá na Antártida, tripulada por uma inteligência artificial super inteligente, aonde o DNA das espécies nativas da terra será armazenado. E ambas as máquinas devem clonar seus espécimes após a conclusão aí de sua tarefa. Dando assim à humanidade e talvez à terra uma segunda chance na vida. E a inteligência artificial do hotel, chamada Luz, é definida como gerente e zelador desse hotel. O único ser que tem a responsabilidade dessa enorme tarefa de cuidar do DNA, até que o planeta Terra se torne habitável de novo. Então o apocalipse acontece, a humanidade toda morre, morta pela atmosfera do próprio planeta. Luz começa então sua grande busca para proteger a vida do planeta, enfrentando probabilidades cada vez mais impossíveis e difíceis. Sejam eles ventos poderosíssimos e abrasadores, colapso gradual da rede de satélites em órbita da Terra, ou simplesmente a falha de sistemas que funcionaram durante os seus milênios de serviço. Isso mesmo, milhares e milhares de anos, aproximadamente 27 milhões de anos, se passam e Luz continua a tentar manter o funcionamento do hotel. Mas nenhum inimigo é tão terrível como o tempo. O final, bom, não posso dar detalhes para não estragar a sua leitura e a sua surpresa. Mas adianto, o Boyce ele tenta dar uma ideia de final feliz nas últimas páginas, mas vamos ser sinceros, ele não consegue enganar ninguém. Essa história foi emocionante e intrigante, eu a li, eu a reli e de novo e de novo, porque é muito bom, é incrível o que ele faz com poucas páginas. O Hotel é simplesmente fantástico, eu espero muito que lancem aqui no Brasil uma das minhas obras preferidíssimas. Boyce, ele desenha muito, ele brinca com as suas histórias. Para quem quer desenhar o próprio quadrinho, isso aqui é uma fonte de estudo, porque tem histórias com uma página, duas páginas, dez, quarenta páginas. O Hotel, a primeira história, sem dúvidas, é a história mais marcante dele, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu espero que esse mangá venha para o Brasil, você consegue ler online. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa indicação da Manga Quinta. Leiam principalmente o conto Hotel, lembre-se da nossa aposta, se gostar, manda um like. Não esquece de votar no Troféu Manga Quinta, link aqui embaixo, me segue lá no Instagram. E é isso aí galera, obrigado por assistirem, fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui! E aí Obrigado.